Porém, pra eu não me perder, existe mais formas de fazer. É nó, é didática, cada um tem aquela que acha mais fácil, mas vamos ensinar o primeiro passo. Pega as três orelhinhas aqui, frente, segue o outro, mesma coisa. O que é que eu falei pra desenrolar a corte aqui? Vamos lá, que nó que é esse? Oito do mundo. Vocês vão ter que fazer oito do mundo. Aponta assim pra ele, você aponta assim pra ele. Lembra que tá cá, foi o que o Fernandinho fez. Todo mundo tá enxergando? Entrou por baixo, tanto faz entrar por baixo ou entra por cima. O macete agora, entrou por baixo. Saiu por cima, entra por cima. Saiu por baixo, entra por baixo. Saiu por onde? Por baixo. Vai entrar por baixo. Vai entrar por baixo. Ótimo. Vai entrar por baixo. Ótimo. Saiu por onde? Os caras estão num buraco, hein? Peraí. Aí, acertei. Saiu por onde? Por cima. Vai entrar por cima. Por cima. Tá, não tem mais onde eu enfiar, certo? Qual que é o nó que eu vou fazer aqui que eu mostrei pra vocês? Oito duplo. Oito duplo. Porém, esse oito duplo não é pra fazer isso daqui, ó. E deixar um chicote de um quilômetro, ó. É curtinho. Curtinho. Preto aqui o mosquetão. Nesse buraco. Onde ficou o nó é a parte de cima. Tudo bem? Onde ficou o nó é a parte de cima. Obrigado, Jorge. Bem-vindo. Segura aí. Não puxa não. Vou ligar aqui primeiro. Muito bem. Ótimo. Falta um sistema ainda. Tá vendo ali na mão do trampelino? Eu ainda vou pôr ali. Engata ali pra mim, Guido. Faça a porta. Engata ali. Não, não. Não mosquetão e tudo. Não, não. Por que que eu falei a porta? Tua porta. Puxa. Puxa de vagarzinho. E aí? Tranquilo? Abaixa de vagarzinho. Agora, o que que eu quero que vocês aprendam? Quem que tá com o cabo duplo aí? Faz um oito duplo na mão. Fez oito duplo. Faz outro. É bom? E aí? Faz outro. Faz outro. Põe. Acabou, não. Faz outro. Eu já conheço. Eu já conheço. Tu, tudo. Olha lá, presta atenção, vai Cô. Opa! Foi pegadinha, foi pegadinha. Qual que é mais fácil? Você percebeu que você multiplicou a força? Dá. Deixa eu ver, pode baixar. Cuidado com a mão para não queimar a mão. Outra moça, Joyce. Vai lá, Joyce. Não precisa puxar a mão aqui não, só um pouquinho. Joyce, Notícia, Vaninha, a outra Joyce, vai lá. Só a puxadinha, vê também, a puxadinha. Por que que eu estou colocando as meninas? Para provar que o sistema funciona. Geralmente o homem tem mais força no braço e a mulher tem mais força na perna do que o homem. Pode baixar. Todo mundo puxou para as meninas? Não precisa ser muito não. Põe o pão do lupo. 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 A outra pão é a mesma que eu não gostava. Muito bem. Precisa ser muito não. Põe o pão do lupo. Põe o pesado. Põe o pesado, mas pode baixar. Faltou alguma menina? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É baixinho também. Sim. Mas da mesma altura, só faltou. A primeira, então, a menina. É melhor deixar assim. Agora a menina. Vamos lá. As meninas de novo. E aí? Muito bom. Isso é mesmo que eu quero que vocês sintam a diferença. Joyce. Mas ela faz o movimento bem mais. Muito bem. Número 2, gente. Bastante. Vai lá quem falta. O peso é o mesmo. O peso é o mesmo. Tá? Tô bom, né? Faltou a Joyce, né? Vamos lá. Tranquilinho. Parece que eu cravo aquela. Muito bem. Porém, senhores, olha aqui pro tio de novo. Tá faltando detalhes. Vocês viram que as meninas puxaram. Imagina que se isso daqui tá na torre. A Joyce puxou dez metros. Aí eu falo. Joyce, larga aqui e me ajuda agora. Ela vai largar e o peso vai espatifar no chão. Então nós vamos colocar um recuperador de carga. Que que é isso daqui? Trava-quedas. Vocês vão mexer agora. Vocês perceberam aqui que tem um tem essa fita laranja ou branca. Tem um aí que é branca. E esse é corrente. Percebeu? Qual que é a diferença ali dos dois? Cabo de aço. Oito milímetros. Corda. Quantos milímetros é corda? Doze. Doze. Ótimo. Segura aqui. Como é que funciona? Você vai pegar esse trava-quedas e ele vai ficar fechado na tua unha. Vai ter uma seta. Existem outros modelos de trava-quedas. Hoje nós vamos só usar esse. Que é o mais comum que vocês vão ver que tá aí. Na indústria assim viu aí né. Tem uma seta. Todo trava-quedas tem uma seta. Dos dois lados pra não errar. A seta tem que ficar pra cima. Se eu colocar ela pra baixo. Eu vou pro chão. Porém nesse sistema. Nós vamos contrariar o que eu falei. Que lado fica a seta mesmo que eu falei? Pra cima. Aqui nós vamos usar ela invertido. É a única forma que eu uso o trava-quedas invertido. Segura aqui meu João. O Fernandinho tá segurando ali. Aonde que eu vou colocar esse trava-quedas pra fazer a recuperação do sistema? Na sequência da corda do Fernandinho. Puxa lá Fernandinho. Afrouxa. A sequência é essa que tá na minha mão. Puxa de novo. É. Então é aqui. Vai ser colocado o trava-quedas. A seta puga aqui é a mesma? Sim. A mão pra baixo. Certo. Primeira coisa ó. Não esqueça senão não vai abrir. Trava de segurança. Liberei aqui ó. O parafuso até o final. Eu falei ah liberei a boca aí ia ficar gelo. Coloquei aqui ó. Na corda. Fechei. Apertei o parafuso. Trava de segurança. Trava de segurança. Essa parte aqui do gancho. Tanto faz eu colocar aqui. Se eu colocar aqui. Não importa. Tá. Vamos colocar em cima pra ficar um sistema mais limpo. Puxa fora Fernandão. Vai lá. Sobe. Puxa. Sobe. Perceberam? Puxa de novo. Sobe. E pra descer. Dá um puxãozinho ó. Aqui ó. Tá vendo essa rodinha aqui ó. É a trava. Eu vou apertar. Desce devagar. Se eu não quiser que desce mais ó. Já é.